O segundo capítulo de Jó segue mostrando a busca do patriarca por algum sentido quanto às desgraças que recaíram sobre sua vida. O texto começa com um novo encontro entre Deus e Satanás, seguido do relato de mais sofrimentos. Agora sua saúde também seria afetada e ele sofreria também dor física. Numa segunda oportunidade, Satanás foi obrigado a ouvir do Senhor que Jó permaneceu fiel mesmo depois de atingido sem motivo. Mais uma vez, é dito que ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Deus estava satisfeito com a perseverança e confiança que Jó estava mantendo e pôde usar essa fidelidade como uma evidência de que o acusador estava errado. Inconformado, o diabo ensinou que Deus não estava sendo completamente honesto. Deu a entender que a provação de Jó não era forte o suficiente, uma vez que ele ainda conseguia permanecer em pé. Se Jó perdesse aquilo que mais amava de seu inimigo, ele certamente vacilaria. Foi assim que Satanás conseguiu a autorização para cobri-lo de tumores, na esperança que alguma blasfêmia lhe escapasse dos lábios. Depois de ferido, humilhado, o patriarca ainda precisou suportar uma prova terrível, a incompreensão de sua própria esposa. É nos momentos de aflição que mais buscamos conforto e aceitação daqueles que amamos. Jó não teve isso. Sua esposa lhe sugeriu que amaldiçoasse a Deus e morresse. Não impressiona que alguns teólogos então, teólogos antigos, a chamassem de o maior ou o melhor flagelo de Satanás? Estivesse ela acusando o marido de ser um pecador ou dizendo que sua fidelidade não valia mais a pena? O certo é que palavras de condenação vindas da pessoa que mais amamos são tão difíceis e dolorosas quanto uma doença física. O capítulo termina com a chegada dos amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Mais tarde, somos informados de que Eliú também estava entre eles. Apesar de depois se mostrarem críticos e incompreensíveis, esses amigos se assustam ao ver Jó naquela situação desesperadora e ficam uma semana inteira apenas chorando e lhe fazendo companhia, pois viam que a sua dor era muito grande. Amigos, este capítulo nos ensina que há sofrimento na vida do servo de Deus, que é fruto de uma guerra espiritual que não dura apenas um momento, mas pode se estender por muitos confrontos. Mesmo alguém com o caráter de aço de Jó não pôde enfrentar todos os desafios sozinho. Seja na esposa ou nos amigos, ele procurava um ombro no qual se apoiar. O mesmo acontece conosco quando cambaleamos em busca de apoio até notarmos que o próprio Deus, nosso fiel amigo, nos oferece sua companhia em meio à tempestade. Sabe de uma coisa? Temos em um Deus maravilhoso. Amém.